Estamos aqui no centro de eventos, no estande de livros da Federação Espírita do Estado do Ceará. Vem conferir comigo aqui um pouquinho do que a gente está aqui oferecendo. Nós temos vários livros, desde os livros basilares da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Nós temos toda a coleção aqui a preços promocionais, que é mais interessante dizer, porque estão com preço super em conta, para uma edição primorosa, livros no custo de R$ 5,00. Nós temos aqui também diversos outros autores, onde nós podemos verificar aqui a complexidade mediúnica de autoria de Valdeir Bezerra de Almeida também, um livro bem interessante da editora FEB. Nós temos vários títulos da editora FEB aqui à disposição para você vir conhecer o estande da Federação Espírita do Estado do Ceará. Temos também vários livros de autoria de Hermínio Semiranda. Então, aquelas pessoas que querem se debruçar sobre o estudo da mediunidade, podem aqui adquirir os livros do Hermínio de R$ 20,00 a R$ 25,00. Mais preços esses que você não vai encontrar em outro local, em outra livraria, porque realmente está com preço bem atraente aqui no estande da Federação Espírita do Estado do Ceará. Nós vamos encontrar também vários livros do Chico Xavier. Nós vamos ter o Fonte Viva, o Ceifa de Luz. Fonte Viva, nessa edição, nesse modelinho, ele está como pocketbook, você coloca dentro da sua bolsa, leva para onde você quiser, com mensagens extremamente dignificantes. E está custando apenas R$ 15,00. Está super em conta. Nós vamos encontrar também literatura infantil. Você pode vir, vai encontrar vários livros aqui que são destinados às crianças e que trazem lições significantes para as nossas crianças. Temos também livros como esse aqui, a Tute, a Menina Médio. Então, para a criança que está iniciando os estudos sobre a mediunidade, esse livro é excelente. Está indicado para as crianças também. Continuando aqui no nosso estande da Federação Espírita do Estado do Ceará, Nós queremos falar do maior evento espírita que vai acontecer aqui no mês de outubro. Gente, eu estou falando do CONESSE, o 19º Congresso Espírita do Estado do Ceará, que terá como tema São Chegados os Tempos. Vai ser uma oportunidade singular de nós podermos interagir, confraternizar, encontrar companheiros valorosos do movimento espírita, especialmente os conferencistas que vão estar conosco. Confere só quem são eles. Nós vamos ter o Arthur Valadares, que vai estar pela primeira vez no CONESSE. Teremos o Haroldo Dutra, que já é um companheiro de longa data, que está sempre conosco nas nossas ações. Marcel Mariano, que é praticamente um cearense, mesmo sendo baiano. Teremos o querido Rossandro Klinge, que também é uma figura que hoje ressalta no movimento espírita e também no movimento do Brasil como um todo. Simão Pedro de Lima, um querido companheiro de Minas Gerais, que já esteve conosco em outras edições do Congresso Espírita. A Sueli Calda Schuber, também uma grande estudiosa, que vai estar conosco. Teremos a participação especial do poeta e cordelista Braulio Bessa. E teremos um pocket show do Grupo AME, que esse ano completa 30 anos de existência. Então, se você vier aqui no nosso estande, você vai adquirir o ingresso para o Congresso Espírita do Estado do Ceará por apenas R$ 150. Gente, R$ 150 dividido em cinco vezes no cartão. Você vai poder interagir com esses grandes nomes, vai poder se confraternizar, adquirir novos conhecimentos e também compartilhar de momentos significativos de crescimento espiritual. Você não pode perder. Vai ser uma oportunidade singular do nosso movimento espírita com o 19º Conece. Vem, adquire teu ingresso aqui, que aqui está mais em conta. Se você adquirir pela plataforma, ele está a R$ 180, mas comprando aqui no Centro de Eventos, durante a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, você vai adquirir o seu ingresso por R$ 150 parcelado em cinco vezes no cartão. Vem pra cá! Nós estamos aqui no Centro de Eventos, onde está acontecendo a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. E a Federação Espírita do Estado do Ceará está com o seu estande aqui também, fazendo a divulgação da doutrina espírita através da literatura. Vem com a gente, vem conhecer um pouquinho do nosso estande. Nós vamos encontrar aqui uma gama de livros da autoria de Léon Denis, O Problema do Seio, do Destino e da Dor, um livro que é focado exatamente na filosofia, do porquê que nós estamos aqui, porquê que nós sofremos. Então, se você quer entender um pouco mais, o livro está com preço promocional de R$ 35,00. Nós temos vários outros títulos também. Nós temos Almas Crucificadas, Na Sombra e na Luz, Do Suprema, Redenção, Do Calvário ao Infinito. E nós temos esses livros nos preços de R$ 30,00 a R$ 45,00. Então, são preços bem interessantes para a qualidade do livro que nós temos aqui e que é da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos encontrar também vários livros da Lavra do Espírito Emmanuel, Nós vamos encontrar, 50 anos depois, Paulo e Estevam. Paulo e Estevam é uma das obras mais conhecidas e que traz a história do apóstolo Paulo, que é bem interessante que a gente possa conhecer. Há dois mil anos, Ave Cristo, toda essa literatura fantástica que nós vamos encontrar. E para além disso, nós vamos encontrar diversos títulos de Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium que trouxe vários livros de literatura espírita extremamente focados no estudo do Espírito. Nós vamos encontrar Amor e Ódio, O Cavaleiro de Numieres, A Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida. E esses livros, esses títulos, estão com um preço que varia de R$ 25 a R$ 30. Então, você não pode deixar de enriquecer a sua biblioteca com esses livros de Ivone do Amaral Pereira. Para além disso, nós temos também livro do Rossandro Klinge, com preço promocional, Escolha, Eu Escolho Ser Feliz. Está custando apenas R$ 20,00, então você não pode deixar de conferir o estande da Federação Espírita do Estado do Ceará aqui no Centro de Eventos, durante esse evento que está movimentando a cidade inteira. Vem para cá, vem conhecer o nosso estande. Vem para cá, vem conhecer o nosso estande.